Música Pai de nós que está no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o balso reino, seja feita a vossa vontade Nessa noite traga a paz, a ciência e a coragem De aderir o meu suporte de fome cada dia Te agradecer pela saúde e agradecimento A ciência, a paz e a tranquilidade Pelo sinal da Santa Cruz, de Deus nosso Senhor E dos nossos inimigos Adéu, meu nome é Paulo Hélito Estamos aqui na Duarruda Centro de Ogum Tenda de Urbana de Pai Ogum O Centro de Colombré É que não atenda ao espiritismo E prestar a caridade Uma reza Até as matas para ter uma cura Você vai nas matas, a medicina Hoje você vai nas matas, pega aquela arma Pega aquele remédio E cura as pessoas Será a união e traz a força de todas as Colombréas Gente que está doente À vez que acaba com o Xangu Aí entra numa causa de doença Aí nós chamamos a identidade de luz Né? Numa mesa branca E pedindo nosso primeiramente A nosso Pau de Xalá Para abençoar aquele filho Que está na porta do hospital E agora pedindo a Deus Né? E oramos pelo nome do nosso Deus Para dar prazer A caridade Sobre o Espiritismo E o tempo dará Sobre as obrigações Dos orixás A obrigação dos orixás Você sabe São as oferendas São os pombos São os... Um bolo para o chum Um biquete de Paxangô Um doce para o chum Um arroz para o Xalá E é de setas São os corretivos dos orixás Tudo que o pessoal fala Sobre o canobré Que é picano Sobre a parte de negócio De magia negra Não tem nada a ver Com o canobré E tudo que acontecer Dentro do canobré É usar a palavra de Deus também Então o canobré Que é a palavra de Deus Que você usa os orixás Usa uma mesa branca Que é o guia oficial São os caboclo Que é um escalibento Para nós abalar as correntes Com a varetinha E pedir a força da natureza Das forças das águas Do vento e do tempo Que traga a paz E o conforto de espírito Para a matéria Eita, louvado seja Deus Quem pode mais do que Deus Salve a três pessoas Da santíssima dinâmica Quem tem Deus Eu não quero roupagem agora não O cara moradinho aguarde É Vou moradinho Só sair Eu moro só com o dono Muito bem Então Dê boa noite Pra quem é de boa noite Dê bom dia Pra quem é de bom dia Dê boa noite Pra quem é de bom dia Não temos recursos Sobre o canobré Porque a renda é pouca E os pessoal São pessoal pobre Né? Alguma economia de vida pra tu? É recurso de trabalho, eu tenho uma profissão que eu trabalho com calha, fundalaria, são biqueiras de casa. Bom, tem aqui a fundalaria São Jorge, tem aqui o cartão, tem tudo. Mas se tivesse um recurso de ajuda da prefeitura sobre o canobré, a direção seria outra. Sao é domingo! Sao é domingo!